Programa Ronda Gerais, chegando agora na Avenida Vicente Guimarães, na manhã desta sexta-feira, nós vamos mostrar a história da cachorrinha Melissa, que foi atropelada aqui na Avenida Vicente Guimarães, onde está acontecendo uma obra aqui na região. Nós vamos mostrar agora as imagens na tela do momento em que o animal é atropelado aí pelo motorista deste veículo, o veículo que está trabalhando nesta obra aqui da Avenida Vicente Guimarães. Vamos tentar entender o que ele alega, vamos tentar conversar com ele, inclusive, porque o carro está ali do outro lado, olha lá. Nós vamos tentar encontrar esse motorista e dar aí a voz para ele justificar, mas antes nós vamos conversar com o mecânico aqui, o proprietário desta oficina, que viu nas imagens o momento em que a Melissa foi atropelada. Bom, eu vou conversar agora com o Aliston Pereira, que é mecânico aqui, e vai falar para a gente sobre essa situação da cachorra atropelada. Primeiro, vocês observaram o comportamento estranho do animal, né? Depois que vocês descobriram o que aconteceu. Bom dia. Bom dia. Então, correto, o que aconteceu foi isso. A gente tem o costume de chegar de manhã e a cachorrinha pular e brincar. E não aconteceu isso ontem, a gente achou estranho quando fomos examinar. Dia 12, quer dizer, ela estava toda machucada. Aí ninguém sabia informar o que aconteceu, eu peguei e fui puxar nas minhas câmeras, no momento que ela saiu alguma coisa, que ela estava na rua, e me deparei com uma surpresa desagradável, a cachorra sendo atropelada pelo veículo aqui da empresa. Ele é terceirizado, não é nem da empresa, mas está executando o trabalho da obra aí, né? E você chegou a questionar esse motorista, o que ele falou? Ele só falou que não atropelou porque ele quis e falou que até viu a cachorra na frente do veículo, só que ele achou que a cachorra sairia da frente do veículo, né? Mas é um animal, né? Não tem um raciocínio exato igual o nosso, né? Agora a cachorra está ferida, inclusive essa cachorra, ela já é do convívio de vocês, né? Ela costuma ficar por aqui nessa região e vocês costumam dar água, ração, essas coisas? Já assim, essa cachorra estava perdida e sempre quando a gente vê um animal perdido, a gente fica com dó, quer ajudar. E aí comecei a tratar dela, dar alimento, né? E essas coisas, e ela apaixonou com a gente aqui e ficou aqui, na redondeza da oficina aqui, que a gente está cuidando dela, né? Então a gente já se apegou, já ama, né? A gente não conseguiu ver essa cachorra dessa forma e já está na clínica para ser tratada, dessas coisas, mas nós também não temos condições de efetuar o pagamento lá na clínica, né? Que é um valor alto. Inclusive ela ficou ferida, né? A gente observa nas imagens, né? Que ela está mancando, ela ficou muito ferida e isso gerou um custo, né? Infelizmente. Sim, sim, isso mesmo. Ela quebrou alguns ossos e feriu também a barriga. Vai ter que passar por duas cirurgias, né? Então é um custo bem alto, vai ficar em torno de 3 mil reais aí, mais ou menos. Vou tentar chegar aqui agora e conversar com o seu Geraldo. Ô, seu Geraldo, bom dia. O senhor é um motorista aí do veículo que teve um acidente com a cachorrinha, né? Sim. O que foi que aconteceu nesse dia? O senhor pode explicar para a gente? Posso, posso. O negócio é o seguinte, eu fui daquele corte de dobra de ferro ali, para um serro, e eu é vinha, uns 10 quilômetros por hora. Eu é vinha, eu é vinha, eu é vinha, quando eu é vinha, cachorrinha atravessou duas vezes. Eu parei o carro, parei o carro, tinha uma turma ali, foi ali, ó. Aí tinha uma turma ali, gritou, quando a gente fez um grito, eu parei o carro. Aí eu vim, vou dar uma ré. Quando eu pus a ré que eu ia dar uma ré, aí aconteceu que o digidor, não, já saiu. Já foi embora a cachorra. Aí continuei ali, estava carregado de ferro, continuei ali. O senhor tentou ajudar o animal, tentou fazer alguma coisa? Não tentei, porque os meninos dizem que o animal tinha corrido. Tinha corrido, então se correr, eu tinha corrido bem. Não achei que tinha moscado, entendeu? Aí eu fui lá, levei a ferragem e voltei. Quando eu voltei, os meninos pararam aqui e falaram, ó, a cachorrinha que ventou debaixo do carro aí, é daquela outra oficina ali. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu não tive intenção nenhuma, eu não sou de machucar nada. Não fez por mal. Fica doido, pelo amor de Deus, moça. Eu sou um pai de família que cria as coisas também. Eu desde novo, que minha vida dirigia, eu nunca atropelei uma galinha. Seu Geraldo, você sabe que o animal ficou ferido e ele teve algumas despesas. O senhor chegou a comprometer, a ajudar com o pagamento de alguma coisa dos mediários? Meu filho foi lá, eu não fui não, meu filho foi lá. Propôs pagar 400, parece que foi 450, foi 400, não tenho certeza não. Aí falou que não, que era 2.900. Resumindo, o senhor não fez por maldade. Deus que me livre, moça, pelo amor de Deus. O cara tem a prosseguir armazenagem, eu até levei carro aí pelo consertado. Só que eu não sabia de quem era a cachorrinha, foi na rua ali, ó. Foi na rua ali onde tá lá, aquele jato lá, ó. Ô Aliston, o motorista conversou agora pouco comigo e disse aí que o filho dele negociou com vocês pra tentar propor uma parte do pagamento do valor. O que que de fato aconteceu? A minha esposa foi até a empresa, questionou o engenheiro, o engenheiro chamou o filho dele pra saber a situação, e o filho dele foi lá no vet, no veterinário, e o veterinário explicou que seria gasto um valor de 3 mil reais. Ele veio aqui e me fez uma proposta que ele poderia pagar o medicamento no valor de 300 reais lá. Eu falei com ele que a cirurgia da cachorra era 3 mil, como é que ele ia me pagar só o medicamento de 300 e o resto eu ia fazer como? Eu não tenho condições de pagar. Ele me propôs o seguinte, cada um fizesse a sua ocorrência e deixasse que a justiça resolvesse isso. Eu falei com ele que amém, cada um fizesse a sua ocorrência e deixasse que a justiça divina resolvesse isso. Só isso que eu falei pra ele. Agora tá esse impasse, né, esse valor alto aí pra cirurgia e vocês não entraram no consenso. E agora? Como é que faz? Bom, e agora a gente tá em busca de ajuda, né, aí de algumas ONGs, né, tem uma pessoa aí maravilhosa que tá nos ajudando, a Rosana da Eu Salvo, que tá nos ajudando. A gente tá aí nessa busca aí pra conseguir fazer a cirurgia da cachorrinha, que tem que ser feita até amanhã, porque senão ela não vai aguentar.